Bom dia, gente, tudo bom? O sol já nação, né? Bom, estamos indo no mercado, agora são 10h40 da manhã. Estou com o meu look preferido no momento e de vocês também. Tanto de mim, aqui comentou. Também ficou bem legal mesmo. A Bruna tá com uma costa bonita, mano. Mas acho que o meu bronze ajudou a mostrar os meus músculos em cima. Tá só tudo desenhado, mano. Mostra aí, mostra aí. Paraí, paraí, paraí. Olha, mano. Olha, estou com uma minerinha, olha ali, olhando ali de lado. Então é isso, a gente vai comprar as coisas para a semana. Porque a gente tem um ticket de 5 euros. E ele vence hoje. Então a gente vai lá, a gente vai ter que comprar 50 euros para poder ganhar o desconto de 5 euros. Aí a gente vai comprar as carnes, enfim, para essas coisas. Agora é de 50 euros. Vai rapidão. Pô, ainda estou em fase de recuperação. Nossa, o Vinícius agora está começando a se recuperar, coitado. Cara, nessa viagem que eu fiz o trabalho, eu dormi mal. Trabalhamos muito, velho. Não, e a gente já estava meio de ressaca ainda do Egito, né? Eu melhorei sexta-feira, que eu fiquei 100%. E o Vinícius, ele estava em outra viagem. E eu falei para vocês, né? Que o Vinícius está com crise do pânico de andar de avião. Simplesmente, gente, andou 500 vezes e agora ele fica, tipo, em pânico. E assim, ó, lá atrás, isso aí a gente está falando de uns 3, 4 anos atrás, eu fui diagnosticado com ansiedade. Ansiedade, gente, não é aquele negócio que... Quem vai ter, eu sei que é difícil. Fica aí nesse vídeo. É tipo assim, não é aquele assim, ai, mano, amanhã eu vou na praia. Nossa, não vejo a hora, eu durmo mal porque eu quero ir. Isso aí, sei lá, eu acho que é muito mais euforia. Ansiedade é uma coisa, mano, que você tem a sensação que toda hora vai acontecer uma coisa errada. Que tal. E no avião está me dando esse gatilho, mano. Aí fica a falta de ar, da diarreia. Tipo assim, um barulhinho que mudou, mudou um pouquinho o barulho, cara, eu já tenho uma sensação... Eu não vou... Bom, eu vou trabalhar esse ponto agora, eu trabalho viajando, não tem como. Falei para ele, tem que começar a tratar isso. Porque cada vez que ele está pegando avião, ele fica com mais medo. E ele gruda assim no banco como se fosse resolver alguma coisa. E eu estou chegando esgotado, eu estou chegando esgotado por causa disso. É, porque ele suga toda a nossa energia, né, ansiedade, esses negócios, suga tudo. A gente vai resolver isso, né? Porque a gente gosta de viajar, mas tem medo de avião. O meu é um pouco menos. Não, eu não deixo de ver, vocês estão vendo? Ainda não chegou no ponto de me impedir. Mas eu já estou bolando mais estratégia. Não sei como chegou nesse assunto. Ah, mais ou menos. E que você ainda está muito cansado. Desculpa a gente não mostrar uma coisa muito, mas eu ainda estou em fase de recuperação. Até minha psoriza. Olha aqui, está tudo atacado aqui. Do outro lado. Ó. Preciso esperar tudo o meu corpo agora voltar ao normal, uma rotina, mano. Senão parece que eu vou meio degradando. Sente falta da rotina, né? Sente, o corpo vai degradando todinho. Está vendo? Então é isso. A gente vai lá rapidão. E vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso dia. Ah, deixa eu falar para vocês. Agora a minha cidade tem praia. Praia. Lembra aquele lugar que a gente mostrou para vocês? Que a gente até levou meus pais lá. A gente gravou o vídeo. A gente passa lá. A gente passa lá. É tipo um lago que não podia nadar. E agora posso nadar de novo. Aí eles chamam de prainha. Tipo um pedaço do lago lá para ele dizer praia. Não podia nadar porque tinha alga. Muita alga. E parece que alguém nos roscou o pé e quase morreu lá. Não, acho que chegou a morrer alguém lá. Agora eu não sei se arrancaram a alga. Mas é isso. Temos prainha agora e Chateleiro. Agora aqui na França. Assim na Europa no geral. Acho que tudo bem nos Estados Unidos também. Enfim. É volta às aulas. Eles estavam de férias. E agora é como se fosse janeiro. Eu acho muito doido virar o ano. É de começo o ano. Se o cara estava na quinta série. Foi pra sexta. Na metade do ano. É, na metade do ano. Muito doido. Então bora lá. É igual o Harry Potter. É o Potter da Simmer. Esse refres aqui também de sabor diferente. Dá até sabor exótico. Maracujá com manga. Deve ser muito bom, cara. Aí tem umas sweats ali de framboesa. Aqui na França. Eles são obrigados a colocar como que a galinha está sendo criada. Criada. E a gente descobriu através das migas. Porque até então a gente pegava o ovo e estava mais barato. Mas aí a gente descobriu. Você está escrito que é plené. Que é criada solta. Aí a galinha ela é bem cuidada, digamos. Mas daí tem uns ali que a galinha ela já tipo vive no cativeiro. Aí agora toda vez que a gente veja que é com peso na consciência. Que a gente já comprou muito. Não consigo mais comprar outra. Me dá um goberrinho. Sim. Mas a gente descobriu através de vocês, migas. Então obrigada. Comendo o filho dela. Comendo o filho dela, né? E ainda deixa ela na jaula. Já chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Pra gente já começar a preparar o almoço. Que já são meio dia e três. Que os ovos. Carne moída. Carne de panela. Pão. Bacon. Esqueci o nome do negócio. Meu pãozinho sempre do café da manhã. Limão. Cúcula. Esse aqui eu já vou colocar na geladeira. Schweppes. Óleo de azeite. Melancia. Quanto tava a melancia, amor? R$3,90, né? R$3,90, gente. Eu tava pagando seis nela. Mas ela vai baixar mais ainda. Mas não sei se tava boa. Eu tava com 17 mês passado. Tô com cara de meia aguada. O Vinícius falando que eu ia pagar 17. Tô com a cara maior. Essa aqui é pequenininha. Fala que é sem semente, mas... Ai, não adianta. As frutas melhores do planeta é do Brasil e da Espanha. Porque aqui eles colocam da onde vem, né? E aí sempre que eu compro da Espanha, sempre dá certo. Essa daqui eu não sei de onde que é. Mas sempre aguada a melancia daqui. Depois que eu comia do Chipre agora... Saudade. Aí comprei esse saco aqui de batata. Maionese. Que eu vou fazer maionese de batata com cenoura, enfim. Feijão. Porque eu esqueci de colocar feijão pra cozinhar. Cenoura. Alho. E a gente comprou já esse frango assado aqui. E aí eu ia fazer só o macarrão. Colocar o frango, né? De novo no forno. Esse ia ser o nosso almoço. Mas eu mudei de ideia. E vou fazer um arroz com feijão. Salada de maionese. Eu achei, gente, lá no mercado. Precisa achar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Olha o que eu achei no mercado. A hora que eu vi, eu quase tinha um infarto. Farinha de mandioca. Então, vou fazer uma farofinha. Vai... Aquela minha farofa de sempre. Vai bacon, cenoura, enfim. Ovo. Pra poder acompanhar o nosso almoço. Então, quando eu chego de falar, guardar essas coisas e começar a preparar o almoço. Esqueci do frango também. Tem 600 gramas de filé de frango. Tem 600 gramas de filé de frango. Tem 500 gramas de filé de frango. O que é o que é? Tá na hora. Tchau, tchau. A gente tá explicando que você tá me feito pra prender monstros e botar pra gente. Tudo bem? Eu tô com você. Você atrai todas. Você vai ser o churrasqueiro. Inverta a porta mais três. Não vai ser você. E eu acho... Eu não. E agora sim, almoço pronto. O arroz, feijãozito, o frango, farofa e a maionese. Nossa, tá um cheiro espetacular. A gente colocou as... O Vinícius montou a mesa assim porque a gente vai assistir alguma coisa. E eu tô terminando de assistir a série que vocês viram aí. Por isso que eu nem fiquei falando meio das receitas. Mas vocês viram que é tudo fácil. Coisa que eu já ensinei um milhão de vezes no canal. Então é isso. Dois mil anos depois. Gente, que vlog aleatório. A gente falou que ia continuar no domingo. Hoje é terça-feira. A gente veio aqui na Decato pegar o Whey. Porque é a gordinha. Abelha, gente. Ai, meu Deus do céu. Você é muito perfeita. Feijão e buscar o Whey que a gente comprou online. Porque você não acha mais assim nas lojas pra poder vender. Até aí falta. Inclusive, comenta aí, migas, que consome o Whey se no Brasil também tá em falta. Eu não consome. Quem consome é ele. Creatina. É, creatina, nossa senhora. Muito falta. Mas eu acho que os preços ainda... Eu não sei. Perto do que estão falando no Brasil. Aqui tá bom. Tá bom o preço aqui. Tá muito bom. A gente pagou 20. 20 em 500 gramas. É, 900. 500 gramas de Whey. Tá saiu... Ô, será que você quer o isolado? 110 reais. Ah, não. Eu consumo mesmo. Mas ia mostrar. Olha que linda. Não sei se é lavanda, mas tá com cheiro de lavanda. Tá cheio de lavanda, ó. Por tudo aqui, ó. Perfeita. Linda demais. Você tá doido. Então é isso. Agora a gente vai ali no mercado. Depois a gente vai lá no... Não é isolado, amor? É isso aqui que nós comprou mesmo? É, nós comprou isolado. Mas isso é por isso que eu tava mais barato. Vamos lá. A gente vai ali no mercado. Depois a gente vai no laguinho. Na prainha. Chato, ele errou. Olha aqui. A gente achou no Lideli daqui. No Lideli da Alemanha tem um monte de coisa brasileira. Aqui é difícil nós achar. Cachaça. Ó, isso aqui eu experimentei na Itália. Eu queria levar pra Bruna ver. Qual que é? Mas desse ou desse? Ah, esse eu não sei. É creme esse aqui. Esse aqui é creme. Ó, limontinho. Crema de limontinho. Você tem alguma amiga que mora na Itália? Já experimentou? Mano, é melhor que caipirinha. É, ó. Só que é calor. Por cento de álcool. É álcool. Alcoólatra. E esse aqui é 17. E é pra beber só um... Nossa, esse aqui tá lindo. Nem se eu for beber eu vou deixar lá. Vou. 5 euros pra promoção. É, tá lindo. Eu tô chocada. Eu vou levar, eu quero nem saber. Se vai ser bom, não sabemos. Gente, polenta pronta. Tô chocada. Eu amo polenta. Só eu como, porque eles não gostam. Eles gostam só de polenta frita. Bom, então agora vamos para a praia de Châtelet Rô. A gente acha que é naquele lugar lá de lago. Porque eu não cheguei a ver o endereço, entendeu? Mas é o único lago que tem na cidade. Não é possível que fizeram em outro lugar. A gente tá tendo um monte de rio que pode nadar. Aqui? Os meninos lá no... Olha que lindo, cara. Os meninos lá no serviço estavam me dando um lugar que vai poder nadar esse ano no rio. Aí sim, hein. O duro com o rio aqui é mó congelante. Melhor passar calor, hein. Congelar os órgãos. Chegamos. E realmente aqui mesmo, gente. Tem um povo saindo, ó. Tem um cara ali que tava com roupa de banho. Vamos lá ver como que tá a água. Falei pro Vinícius, pode ser que a água do lago seja mais entrável. Menos congelante que a do mar. Chegamos. Uhul, hein. Ah, vamos lá ver. Achei que ele era aqui pra gente entrar. Vai ali com um dedo de patisca polissão. Aqui o verão. O verão é uma terra. Gente, tô socada. Eu não esperava essa estrutura. Tem até dois ali a salva-vidas. Ó, colocaram até uma areia ali, ó. Confortável. Ó, tem ali, ó. Dois... Ó, tá achando o quê? Ó, o guarda-sol ali, ó. Ó, o guarda-sol. Vamos ver se a água tá entrado. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tô botando fé que sim. Tem cão caçando um gato, né, bebê? Tem praia. Tirando. Vamos ver. Olha! Gostosa, não é ruim, não. Ainda mais que o sol tá batendo aqui agora, ó. E como é rasinha, ó, tem uma leve aflição. Assim, ó. Pode ser que tenha uma cobra aqui. Pode ser mesmo. Ai, amor! Você não ajuda. Nossa, mas tá gostosa. Não é. A gente viu lá. Bom, gente. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Comecei no domingo e terminei na terça. Sim. Que dia vai esse vídeo? Manhã. Manhã não. 15, quinta-feira. Ainda essa semana. É, por quê? Tá assistindo ainda, vou estar na semana mais cabulosa que eu tive até hoje. Nossa, o que é esse taco. Semaninha cabulosa que não acaba mais. Esgotado, tadinho. Usamos de uma férias, de uma férias, amor. Caramba, já voltamos de férias. Tiramos de giro já. O final de semana já tá chegando já. Tá assim. Tá chegando. Tá chegando dia 31 de dezembro, mas não chegou o final de semana. Então é, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.